A empresária Aline Salves-Schmidt recepcionou amigos e familiares num badalado almoço de aniversário no italianíssimo Prime Italian, em Campinas. Ao lado do maridão Fábio, brindou a ótima fase e a chegada do melhor presente, a primeira gravidez. Ah, eu amo a vida, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, que sou feliz por natureza, eu amo celebrar com família, com amigos, com colaboradores, com... Enfim, eu amo festa e aniversário é uma coisa que eu me sinto uma criança, porque eu sou como criança mesmo, eu conto os dias para fazer aniversário. Ainda, né? Não sei até quando. Agora tem um presentaço, né? Ai, tem, tem. Esse ano foi uma bênção de Deus, foi um presente. A gente descobriu no finalzinho de junho, começo de julho, esse bebê, né, que Deus nos viou, esse anjo que Deus enviou para a nossa vida. E foi inesperado, então é uma coisa que emociona muito, porque a gente não estava programando. Então, realmente, foi um presente, uma dádiva. Sucesso na vida pessoal e profissional também, né? É, é o que a gente espera, sempre consegui conciliar, né? Profissionalmente falando, estou muito feliz e agora, pessoalmente falando, com a gravidez, me sinto completa. Então, estou numa fase bem bacana, só tenho a agradecer mesmo. Agora, Aline, uma coisa que tem chamado bastante atenção é o bolo. Está cheio de significados, né? Está, está assim. Bom, com a chegada do bebê, a gente sabe que muitas coisas vão mudar, né? Que é todos os focos, todos os holofotes, as festas. Então, resolvi fazer o bolo dos sonhos. Então, nós personalizamos um bolo que eu escolhi um modelo, de uma confeiteira lá de São Paulo, Fernanda Lopes. E, além de ser Louis Vuitton, que eu amo, todos os acessórios da Louis Vuitton, tem a linezinha com a barriguinha, com o papai com as mãozinhas, né? Da barriga, que é o Fábio. O cilindro do oxigênio com os pés de pato, porque o bebê foi concebido no Caribe, numa viagem de mergulho. Então, a gente colocou para poder, realmente, ilustrar a concepção do bebê. Mais a mamadeirinha e a chupetinha, pelo fato de que a gente não sabe o sexo, amarelinha e verdinha. E as sapatilhas de balé, que são os hobbies. Na segunda reportagem sobre o tour por Cancun, acompanhando o casal limeirense de empresários, Mariana e Luiz Carlos Matos, o nosso pit stop são pelas diversas opções gastronômicas do paraíso a beira-mar. Do requintado Harry's, com o bife de Kobe, a carne mais cara do mundo, a Lapa Rila, restaurante típico mexicano, com apresentações dos mariachas. Lapa Rila é o restaurante mais tradicional de Cancun, famoso por sua comida mexicana requintada. O restaurante resgatou os pratos e receitas tradicionais, combinando ate, tequila e música mariachi. Uma experiência única e 100% mexicana. Nós estamos aqui em Cancun, no centro da cidade, no restaurante típico mexicano, que se chama La Parrilla. E vamos falar aqui com Elfago, que nos vai falar um pouco sobre os mariachas. Ele que toca aqui com o grupo de mariachas. Olá, Elfago. Háblanos um pouco sobre a tradição dos mariachas em México. Bom, a tradição é muito antiga, há bastantes anos. Queremos convidá-los, todos os brasileiros que querem visitar México, nos visiten aqui no restaurante La Parrilla, onde sempre, todos os dias, há mariachas de 7 a 12 da noite. Cancun, México. O Harry's é um dos melhores restaurantes de Cancun, excelente nos pratos de carnes, que são a especialidade da casa. Lugar bonito e confortável, com atendimento primoroso e boa carta de vinhos. Uma autêntica casa de carnes, onde a grande atração é o Kobe Beef, sensação e maciez e sabor. Para os amantes de vinho, no Parque Xicaré, o destaque fica para a degustação de vinhos incríveis. São amostras de excelentes vinhos mexicanos, em perfeita harmonização com pratos típicos do México. É uma cava onde só se tem vinhos nacionales, o que se produz na República Mexicana, com as diferentes casas vinícolas. E nesta cava se realizam umas degustações, uns maridagens com vinhos nacionales, neles são dois tintos, dois blancos e um rosado. Combiná-los com diferentes platos, quitando-nos essa ideia de que só o vinho é com grandes platos. Podemos tomar o vinho com tacos, com tamales e com guisos nacionales. Carlos e Charles é um bar que tem um visual diferente, colorido e super animado. Muita música e brincadeiras são as marcas registradas e fazem do espaço um dos melhores lugares de Cancun. Os garçons fazem a festa sem falar nos divertidos baloneiros e nos outros animadores que surgem a toda hora. E você já viu o Up Society, o novo jornal do TudoUp, trazendo os melhores cliques sociais da nossa região? Um jornal semanal com 5 mil exemplares, tititis e buchichos. Um jornal em papel especial e que não suja as mãos. Depois do intervalo tem as dicas de cultura e lazer. Continue ligado que a gente volta já já.